Olá, galera! Eu sou Luísa Linhares. Oi, eu sou Eladri. E aí, galera? Eu sou Felipe Mouco. Meu nome é Juan R. Maris. Terminamos agora as filmagens da nossa música nova de trabalho, Not Afraid. Do nosso novo single, que vai ser lançado agora em outubro. A gente tá muito feliz de estar aqui. Que foi tudo muito bom. Espero que vocês gostem. A gente fez com muito carinho pra vocês. E foi uma experiência incrível. Quero dizer que a gente tá muito feliz com o resultado. A gente podia mostrar um pouquinho o Niterói, né? Que é a nossa cidade. O carro que foi usado, que a gente usou no clipe, o Impala, conversível. Ele foi usado pelo YouTube, no clipe da música Welcome. Quero agradecer a todo mundo que participou, que tornou isso possível. Espero que vocês curtam aí. Esperem aí que o clipe tá chegando. Todo mundo em outubro ligado, que vai ser o lançamento do single e do clipe. Quero que todo mundo esteja ligado aí no YouTube pra conferir o nosso novo vídeo. Até Not Afraid, em breve, pra vocês. No more 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 Legenda por Sônia Ruberti